É um caso inédito em Portugal. A mulher que lutou para ser mãe após a morte do marido está grávida. A história de Ângela e Hugo Ferreira, que morreu há 4 anos a meio do processo para terem um filho, apaixonou o país, ao ponto da maioria dos deputados ter votado pela legalização da inseminação pós-morte. O exclusivo acompanhou agora todos os momentos desta grávida que está prestes a fazer história. Maria vai dar à luz a primeira criança portuguesa concebida após a morte do pai. Mas acredito que existe um final infinito para nós dois. Você vai pra sempre estar em mim. Diz que a história não acabou. Que depois do universo ainda existe o nosso amor. Esse não pode ser o fim. Tem que existir outra versão. Depois do universo além da nossa dimensão. E eu te vejo lá. Hoje finalmente conseguimos. Parece que sim. Estávamos a ver que nunca mais. As imagens a que acabámos de assistir são o anúncio nas redes sociais da Melhor das Notícias. Ângela Ferreira está grávida. Diogo Ferreira. O marido que morreu há 4 anos. É o retoque final e perfeito num amor sem fim que começou em 2017 no encontro de cabeleireiros no Algarve. Um romance à filme com juras de amor eterno, na alegria e na tristeza, na saúde, mas também na doença. Adoro-vos. Em 2018, o que foi diagnosticado com cancro, pela segunda vez. Vou parecer frio de tudo que eu estou a dizer. Mas seja um ano aqui com vocês, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, faça-me ser muito legal todos os dias. Por concretizar, ficavam praticamente todos os sonhos. Hugo morreu com 29 anos e uma vontade especialmente notória e reiterada até aos últimos instantes de vida. O processo antevia-se simples. O marido de Ângela tinha feito o criopreservação de Semen e deixou escrito e assinado um documento onde autorizava a mulher a usar os gametas para ter um filho dos dois, após a morte do próprio. Porém, a lei portuguesa impedia a inseminação pós-morte. Não posso dizer a um filho quem é o pai, o quanto ele o desejou, o quanto nós nos amamos, mas posso lhe dizer que ele veio de um banco de esperma. O fim da história parecia escrito até para os mais entendidos na matéria, mas Ângela Ferreira resistiu e desafiou o sistema com uma proposta de lei para tornar legal a inseminação pós-morte. À causa desta mulher do Porto, juntaram-se mais 106 mil portuguesos e, a estes tantos, a vontade da maioria dos deputados da Assembleia da República. Seis meses depois, a 23 de outubro de 2020, a inseminação pós-morte foi finalmente discutida no Parlamento. Portanto, foi aprovado na Generalidade e baixou a nona comissão. A felicidade era evidente. Ângela Ferreira só não imaginava que, afinal, aquela era apenas a primeira de muitas outras lutas. Seguiu-se um veto do Presidente da República, nova aprovação e, depois, outro confronto. É que a Entidade Reguladora da Procriação Medicamente Assistida adotou uma interpretação restritiva da lei e só permitiu o recurso à inseminação artificial, técnica com uma taxa de sucesso praticamente nula. Ainda assim, Ângela tentou. Sim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Ângela. Olha, infelizmente o resultado é negativo também. É negativo? É. Ok. Calma. Mas não conseguiu. Estávamos em Abril de 2022, quando esta mulher de 35 anos declarou guerra a quem impedia de concretizar o projeto de paternidade do casal. Dois meses depois, a última e a mais importante das vitórias. Desde junho, são permitidas todas as técnicas de procriação medicamente assistida em cenários pós-morte, desde que comprovada a vontade do progenitor falecido, Ângela Ferreira não perdeu tempo. Em outubro, quando iniciei o novo tratamento, foi precisamente ao contrário. O meu corpo reagiu muito rápido. Fiz a punção. A punção que é a recolha dos ovócitos. A punção que é a recolha dos ovócitos. De seguida, os médicos descongelaram o semano de Hugo, fecundaram in vitro os ovócitos de Ângela e conseguiram 5 embriões viáveis. Foram criopreservados durante o mês, também para aumentar a probabilidade de sucesso no tratamento. Eu fiz a transferência do embrião no dia 5 de dezembro e fiquei assim, do género, naquela... Será que vai acontecer mesmo? Será que vai correr tudo bem? A expectativa era muita, as perguntas ainda mais, sobretudo quando só se queria ouvir uma única resposta. Até lá, foram necessários 14 longos dias de espera. Fiz o teste de gravidez no dia 18 de dezembro. Levantei-me às 7 menos 20, porque às 7 tinha que fazer a medicação. E foi a hora que eu fiz o teste. Ainda não há a loteira? Sim. Eu sei que tu querias gravar na boa, mas depois é muito rápido. Supostamente, esperas 5 minutos. Eu acho que nem olhei para o tempo, porque foi instantâneo mesmo. Estás grávida? O grávida apareceu logo e depois demorou só acho que uns segundos a ficar as semanas. Um abraço. Estava fora a trabalhar, então basicamente foi por mensagem. Estávamos a falar, estávamos a falar. Ela contou-me e eu fiquei dizendo a sério. Tipo, aconteceu a sério, assim. O que é que fiz? Não, não sentia. Acabei de saber que sou um dia, não era avançada, não era estuda, não era estuda, não era de cama, não era nem a gritar. Claro que fiquei super feliz, porque era um primeiro passo, mas ao mesmo tempo não quis. Tive a receio de estar a fechar demais. Mas ela contou-me e depois queria ter a certeza, já me disse que tinha a ecografia marcada, para saber se realmente se comprovava. Os percalços do passado ensinaram Ângela. Para evitar desilusões, há que apostar na cautela. Porém, a prudência custou-lhe nova espera. Dez semanas até 7 de fevereiro, o dia em que fez a ecografia do primeiro trimestre. Sinceramente, eu pensei sempre, se tiver ok, é ótimo, resultou. Mas tentei sempre ter uma insight de, se não resultar, tenho lá mais 4 para tentar. Achei que ela já sabia que era desta. Então, como vai isso? Está tudo a correr bem? Sim. Aliás, quando eu entrei na sala, a médica deu-me os parabéns e eu disse-lhe mesmo, eu não fiz grande festa ainda, porque eu estou à espera da confirmação com o exame. Está ansiosa? Um bocadinho. É sempre uma grande curiosidade, cada ecografia, não é? A médica disse-me que primeiro ia ver ela e que em seguida podia ver eu, certamente dependendo do que ali estivesse. Temos aqui um bebé todo deitadinho, olha. Está ali o coraçãozinho a bater. E que dá este som que parece um cavalinho a cavalgar. Está normalíssimo. Acho que é quando sentes que efetivamente é real. Porque tens dois corações a bater dentro de ti neste momento. Estou feliz. Entusiasmada. Esperançosa. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Quero muito ver. Aqui é a zona da carinha, narizinho. Aqui é a barriguinha, rabinho. Andam ali um bocadinho de cordão e de pé-me. Dados, uma cara vida é normal. Não te diz nada assim, diferente, por ter sido de inseminação. Não tem nada assim. Não. Tenho... Tenho que ter o cuidado normal, não é? Também já não tenho 20 anos. mas de resto é a vida normal, está tudo bem, pegou tudo bem, portanto agora é a vida normal. É só um mesmo, não é? É só um. Já se vêm os dedinhos também. Exatamente, está muito bom. Acho que vai ser muito giro, certamente, porque os pais são bonitos e os filhos são sempre as melhores versões dos pais. Então eu acho que vai ser, talvez, moreno como a Angela e um olho azul como o pai. Angela, e nesta altura há uma pergunta que toda a gente que te está a ver quer ver respondida. Toda a gente deve querer saber qual é o sexo bebê, não é? Aqui off the record eu posso lhe dizer o que é que é, se quiser, porque dá para ver. Vou fazer geografia e já deu para ver o sexo. Entendeu? Já à vossa frente. Aposto. Apesar de já existirem suspeitas sobre se é um rapaz ou uma rapariga, não há certezas. Por isso a cautela manda-nos esperar. A próxima ecografia é entre as 20 e 22 semanas. Ecografia morfológica, o bebê vai ser maior. Muito bem, então até uma próxima. Corre tudo bem. Alguma coisa disponha? Sim. Muito obrigada. Uma coisa é certa. Graças à ousadia desta mulher, a procriação medicamente assistida é hoje mais justa e igualitária. Angela Ferreira fez história e abriu caminho a outras pessoas na mesma situação. Dentro de meses vai ser mãe da primeira criança concebida após a morte do pai em Portugal. O Hugo, neste momento, estaria, que acredito que está, completamente alucinado de felicidade. O que custa mais neste momento, em que parece que tudo já está recomposto, é de facto a ausência do Hugo, não é? Sim, sim. É o que custa sempre. E acho que quando nascer, ainda vai custar mais a nós, não é? Que queríamos partilhar com ele, ver a reação dele. A falta dele é o que custa mais. É a vida no melhor e no pior que o que transformou em épico logo na mensagem inaugural do livro que escreveu à mulher nos últimos dias de vida e que Angela só leu algumas semanas depois da morte. As palavras ganham agora um novo significado. Espero que tenhas, nesta altura, um filho nosso nos braços. Será sinal do que conseguiste. Lê para ti. Lê para ele. Fala-lhe de mim. Mostra pequenos pedaços, só pequenos, a quem merecer saber o que descrevi ou porque não tive tempo ou coragem de dizer amo-te muito Angela.